Rapidinho, é primeiro desejar uma feliz Páscoa para cada um de vocês, parabenizar vocês pelo belo empreendimento. E só tem uma questão, quando eu venho no empreendimento desse, eu só olho uma coisa, se a creche, se a escola, se o posto de saúde estão ficando prontos também. Porque a gente precisa disso junto com a habitação. E como eu estou vendo que está ficando muito bonito, eu fico muito feliz, desejo uma feliz Páscoa e um ótimo final de semana para cada um e muito boa sorte nessa nova habitação de cada um de vocês. Um abraço. Muito obrigado a falar do deputado. Está oficialmente entregue o residencial Monte Carlo. Feliz Páscoa! Obrigado. Agradecemos a presença das autoridades.